Tuca! Vamos embora fazer um bolo e dividir com a galera o nosso bolo espetacular? Vamos? Vamos! Então a gente vai ver se tem cenoura. Se a gente tiver cenoura, a gente faz bolo de cenoura. Se a gente não tiver cenoura, não faz. A gente pode fazer bolo de batata. Batata. Não estou batata no tubinho. Não é nada. Deixa eu ver se... Ah, tem algumas cenourinhas aqui. Temos cenouras. Então vamos fazer... Bolo de cenoura véia. Pode ser? Vai ser bom. Mas o que a gente vai precisar, Tuca? Além das cenouras que já estão aqui... Açúcar. Hã? Açúcar, não? Uma colher de açúcar. E um pauzinho. Açúcar. Açúcar. Uma colher. Mais o que? Cenoura, açúcar. Mais o que, Arthur? Uma farinha. Boa. Farinha de trigo. Ele está falando da cabeça dele, gente. Uma farinha de trigo integral que a gente tem para ficar saudável. Mais o que? Agora é ovo. Ovo. Gente, esse garoto é um cabeção. Isso é um crânio. Ovo. Ovo de garoto. A gente vai ter que fazer ovo com... Um bolo com dois ovos. A gente tem que escolher o bolo que tiver dois ovos. Porque é só o ovo que a gente tem. Mamãe. Aham. Quero pular. Tá. Mas o que está faltando aqui? A gente tem açúcar. Uhum. A gente tem cenoura. Uhum. A gente tem ovo. E tem farinha. Está faltando alguma coisa? Para ficar líquido. O que a gente precisa? De? Olho. Sai do peito da vaca. Peito da vaca. O que sai? Leite. Leite. Leite para bebê. Sai ou sai? Então vamos pegar leite. A gente pode fazer com leite de amêndoa ou leite magro. Vamos embora, Tu. Vamos fazer com leite. Você acha uma boa ou não? Não, mãe. Até a sujeira. Tá bom. Bom, pessoal. Vamos fazer as misturas, tá? Vamos lá. Eu vou usar uma máquina que eu tenho aqui em Portugal. Que se chama Bim. Ela é uma fazedora de tudo. Eu vou ver se ele já tem uma receita programada de bolo de cenoura. Para a gente fazer uma misturinha. Ó. Essa máquina aqui. E aí se tiver a gente adapta. Se não, ela serve como batedeira. E aí você pode fazer tudo na sua batedeira, por exemplo. Bolo de cenoura. Ah, tem com farinha de amêndoa. Que eu acho bem mais gostoso. O que você acha, Ana? Então vamos dar dessa farinha. Bolo de cenoura e amarela já não tem laranja. Não dá nem o que fazer. Aqui tem bolo de cenoura normal. Mas eu tenho. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vamos fazer essa. Tá? Tá. Vamos lá. Onde que tem de amarela? Preaqueça. Preaqueça. Preaqueça o forno. Fala com eles, vai. Preaqueça o forno. Então vamos preaquecer o forno, Tuca. Eu tenho quatro cenourinhas aqui, gente, que eu tô picando. Mas a Bimbi vai esmigalhá-las para nós. Eles pediram pra botar 200... Deixa eu ver quantos gramas de cenoura eu tenho aqui. Eu vou colocar. Tá. Você também? Muitas. Muitas. Deixa eu fazer assim pra vocês verem bem. Ó. Nossa, que nessa. Chega, né? É. Eu consegui botar 170 gramas de cenoura. Eu vou colocar essa, essa. Malandro, lindão. Agora. Pronto. Vou botar a tampa, ele vai bater. Deve ser pra ela ficar bem esmigalhada. Então você pode bater no liquidificador, na cenoura, pra ela ficar... Tampem os ouvidos, pessoal. Lá vamos nós. Então a gente colocou 160 gramas de cenoura. Agora a gente vai botar dois ovos. É. Vamos... Oh, meu Deus, caiu o ovo. Quem é que vai quebrar o próximo ovo? Eu. Você vai conseguir? Eu acho que não. Não sei. Vamos tentar. Vamos ver se assim consegue. Eu acho que consegue. Não consegue. Só que tem que botar lá dentro. Se a gente perder esse ovo, já era o nosso bolo. Mas eu não consigo. Claro que consegue, ó. Vai. Bateu, agora abre o ovo pra mim. Vai. É bloquete. Que nojo essa tua mão de ovo. Não me toque. Não me toque, isso é ótimo. Não me toca. Ai, ai, ai. Não me toca. Não, não te toco. Agora, próximo. Óleo. Ele pede... Eu não vou botar óleo. Vou botar o quê? Mãe, vai botar óleo sim, mãe. Tu acha? Sim. Mas óleo é meio nojento. É nojento. Vai. O que você acha de a gente botar óleo de coco? Óleo de coco, vai. Pode ser? Me espera só um minuto. Tá bem. Não se mexa. Eu vou ver se tudo tá certo. Tá. Confere aí, Bruninho. Tá bom? Tá. Vou fazer com óleo de coco. Ele tá pedindo pra botar 110 gramas, então eu vou botar com a metade. Já que eu tô fazendo tudo com a metade da quantidade, né? É. Vamos lá, que tá um pouco frio. O óleo vai ficando... Acreditam que a primeira vez que eu comprei o óleo de coco e ele ficou duro, eu falei gente, o óleo de coco estragou. Ele fica duro no frio. E aí quando aquece, ele derrete. Vamos pôr abaixo aqui. Pronto. Agora é um pouco de quê? Agora açúcar. Eu sempre amo. Você sempre ama mesmo. Vamos lá. Não, peraí. Por que onde você vai botar essa mão? O que você tá achando? Isso não é açúcar, gente. A gente tá usando xilitol, tá? Eu uso sempre xilitol nas minhas receitas. Eu nunca uso açúcar. Vamos lá. Então vamos botar 150 gramas de xilitol. Xilitol. Não é açúcar? Não. Mas eu coloco xilitol. Você gosta, né, filha? Aham. Dizem que faz bem pros dentinhos, sabia? Que não dá cárie. Fério mesmo. Essa coisa? Essa coisa. Esse xilitol não dá nada? Não dá cárie. Não? Não, protege os dentes. Próximo. Vamos botar o copo que ele vai mexer agora, tá? Aí você bate na sua batedeira por aproximadamente um minutinho. Um minuto, tá? Um minuto, tá? Parou. O que é isso? Que cheiroso. Deixa eu ver. Hum, já tá bem bom. Deixa eu ver. Tá bem bom, né? Bem gostoso, né? Você não tem. Você não tem. Alguém não tem a gente? O pessoal que tá ali? Vocês não tão aqui pra comer. Ai, ai. Vamos botar a farinha agora? Eu vou usar essa farinha de trigo integral. Vou botar 100 gramas de farinha de trigo, tá? Deixa eu puxar essa bebida aqui pra frente pra ela entrar em quadro. Deixa eu zerar. Pronto, 100 gramas de farinha já está. Agora? Gente, mas sobrou tão pouquinho que eu tô afim de botar o resto da farinha. Mas é que farinha integral quando bota ela pode dar uma cagada no alívio. Próxima. Uma colher e meia de chá de fermento pra bolo. Nossa, tem um cheiro, né? Tem um cheiro. O que que é isso aqui? Fermento. Ah, muito bem. Uma colher e meia pra ele ficar bem grandalhão. E aquilo? E aquilo tá aí? Uma colher de quê? Não, aquele é leite. Acho que não vai precisar, não. Uma colher de chá. Se é de chá... Deixa eu empurrar você um pouquinho. Só vou pegar aqui. Pronto. Chilicol de novo? Não. Não tem nada de xilicol de novo. Vamos lá. Uma colher e meia de chá. Então vamos lá. Uma colher... Essa aí é salgada? Hã? Ele aí é salgada? Esse é fermento. Fermento é aquela coisa que fala assim na boca. Essa aí é salgada? Um pouco. Vamos misturar de novo, tá? Deixa eu só... Vamos bater mais um pouquinho. Poxa, óbvio, gente! Próximo. Por 15 segundos, tá? Bate pouquinho por 15 segundos. Vamos lá. Ó, a gente vai untar. Vou botar numa forminha dessa aqui. Por quê? Se sobrar, eu faço um pouquinho aqui. Vamos untar. Eu uso essa manteiga em spray pra untar, que eu acho sempre muito prático. Faço, ó... Ó! Sai daqui. Que mãe desastrada. Mamãe, dando uma perto. Sim, senhor. Vai, se esconde. Você faz. Não é uma prática. Ah, mas não vai no olho. É só uma poeirinha do deserto. Sabe o que que parece? Aquele spray da moça dos Minions, que ela bota o spray pra ver se tem um laser de segurança máxima. Vamos, então. Essa forma, geralmente, não precisa untar, né? É. Mas eu não... Eu tenho essa forma há pouco tempo. Eu sou a menina da forma tradicional. Eu também. Tu, seu também. Então, eu não tô habituada a fazer receitas nessas formas de silicone. Por que você depois jogar fora? Porque a gente só quer a raspinha, só. Ó. Ó, a gente só quer essa raspinha, entendeu? Pra untar o nosso bolinho. Vamos botar aqui dentro da massa. E a gente vai fazer outro bolinho, né? Não, a gente, na verdade, vai fazer depois a cobertura dele. De brigadeiro. Vou colocar no forno, gente. A 180 graus. Calma que vai dar certo. Cuidado aí, normalzinho. Calma que vai dar certo, gente. Também. É, vou botar por 30 minutos, tá, gente? Nossa, ficou quente pra dedéu esse forno, Tuka. Purusos. Fica longe, tá? Crianças não podem ficar perto do fuval. Você pode? Eu sou criança, por acaso? Por 20 minutos que eu falei, né? 30 minutos. Mamãe, ele vai... Caiu de maduro. Agora a gente vai fazer a cobertura dele enquanto ele ficar pronto. Bom, gente, a gente lavou aqui a nossa base, que a gente faz agora a cobertura, tá? A gente vai fazer uma cobertura de brigadeiro, um brigadeiro saudável. É, brigadeiro saudável. A gente vai fazer uma cobertura de brigadeiro, um brigadeiro saudável, um brigadeiro saudável. É, brigadeiro saudável, um brigadeiro saudável. É, brigadeiro saudável, um brigadeiro saudável. O que é isso? Abacaxi? Não. A gente... Eu tenho leite condensado aqui de coco, que eu vou usar. Aqui eu vou colocar, inclusive vou começar aqui a cozinhar. Vamos lá. Vou botar aqui dentro. Tudo isso? Isso aqui, gente, essa bimbi aqui serve como se fosse panela, tá? Então se você colocar numa panela, vai dar no mesmo. Só que ela fica mexendo com aquele negocinho dela constantemente, dá uma textura diferente no brigadeiro. Fica bem excelente. Só tem essa quantidade. Só temos essa quantidade. Então, vamos fazer mais de o quê? Próximo. Chocolate em pó. Eu vou usar esse aqui sem açúcar, tá? Porque ele é um gosto salgado, eu quero colocar um pouco de neve. Cara, você é o provador oficial. Não. Então tá bom. Você não quer provar, não? Não. Tô bem, obrigada. Eu acho que tá bom assim. Eu gosto de brigadeiro mais claro. Eu tô botando cinquenta gramas. Mas quer dizer, você bota a seu gosto. Vou botar manteiga. Manteiga, manteiga, manteiga. Manteiga, manteiga. Manteiga, manteiga. Manteiga, manteiga. Manteiga, manteiga. 20 gramas de manteiga. Vamos lá. 20 gramas de manteiga. Pronto. É uma colher, tá? Fecha. E vamos ligar. Lá, lá, lá. Vamos colocar essa tanda. Fecha o vidro, gente! Vamos lá. Quatro. Lá, 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 lá. Agora você vai ficar mexendo. Até ele ficar um pouquinho durinho. Vai dar o tempo quase que exato do bolo. Porque eu comecei um pouquinho depois, ó. O bolo já tá crescendo, tá vendo, ó. Ali vai ficar na máquina por uns 10 minutos, tá? E você fica mexendo por 10 minutos. Mas não deixa endurecer muito pra ele ficar calda. Ó, vô, lá, 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 mãe. Tô fazendo pro canal. Tô bonitinho. Tô bonitinho. Tô bonitinho. Tô bonitinho. Olha que bonito que tá ficando agora a nossa calda. Calda. Ó. Olha aqui, ó. Quer ver? Olha aqui. Ó. Ai, 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 ai. Eu quero botar um bolo ali. Bota não. Eu vou botar. Não vai não. Tá muito quente. E dá uma louvida. Olha, gente. Que bonito que ficou, Arthur, o nosso bolo. E é saudável, mãe. É as pontinhas, as pontinhas. É as pontinhas. É as pontinhas. É integral e sem açúcar. Pena que você não vai comer nem um pedaço. Pena que a vovó não vai comer nem um pedaço. Pena que a vovó não vai comer nem um pedaço. Gente, tem muita calda. Não devia ter posto toda. Vai guardar um pedacinho pra quando a vovó vim? Olha lá. Então fala com ela. Não vai dar, né? A gente faz isso, né? Vamos. Olha, gente. Que coisa linda. Aí, olha. Uou! Belo bolo, parceiro! Yeah! Tchau, tchau. Uou! Uou! Tchau, tchau! Vamos lá.